Ainda na corrida para 2022, o ex-presidente Lula diz que cogita Geraldo Alckmin como vice nas eleições presidenciais e fala de uma possível reconciliação com o Tucano. De Brasília, Yasmin Costa. O ex-presidente Lula ainda não confirmou se vai entrar na disputa eleitoral do ano que vem, mas um nome para vice começa a ser especulado. O de Geraldo Alckmin. Nesta segunda-feira, em Bruxelas, na Bélgica, onde participou da conferência de alto nível da América Latina, Lula foi questionado sobre essa possível parceria com o Alckmin. O petista disse que tem uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin e que o vice precisa ser alguém que some e que não tenha divergência. Eu tenho uma extraordinária relação de respeito com o Alckmin. Eu fui presidente quando ele foi governador. Nós conversamos muito. Não há nada que aconteceu entre eu e o Alckmin que não possa, sabe, ser reconciliado. Não há. Política, às vezes, é como o jogo de futebol. Você dá uma butinada no cara, o cara cai chorando de dor, sabe, mas depois que termina o jogo eles se encontram, se abraçam e vão tomar uma cerveja e vão discutir o próximo jogo. A política é assim. Quando não há ofensa moral, quando não há ofensa pessoal, eu acho que nas divergências políticas todo mundo joga bruto, porque todo mundo quer ganhar. A especulação sobre uma chapa entre Lula e Alckmin foi levantada pelos próprios aliados do ex-presidente, porque circula a expectativa de que Geraldo Alckmin deixe o PSDB. Na semana passada, o ex-governador de São Paulo disse a jornalistas que se sente honrado com a lembrança de seu nome para uma chapa com Lula. Alckmin negou que tenha diferenças intransponíveis com o ex-presidente e disse que política precisa ser feita com civilidade. Pelo Twitter, Geraldo Alckmin confirmou que há muita especulação sobre o seu futuro político, mas ainda não há nada confirmado.